Nós estamos perdendo a razão, estamos perdendo o respeito pelo ser humano. O cara te roubar o relógio é um direito. O país é um país pobre. O país é rico. As pessoas estão ficando cada dia mais pobres. Então o cara tem o direito de te roubar o relógio, mas ele não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa do relógio. Pra dar um tênis, que muitas vezes é falso. Pra dar uma bicicleta. Rouba a bicicleta, mas não dá facada nem tira da pessoa, pô. E hoje qualquer um dá um tiro em qualquer um por nada. Veja só o que se pode esperar de gente que elege presidente da república como ladrão. Condenado em dois processos, pelo menos em três instâncias. O que pode dizer o Lula? Ele vai ficar bravo com o jeito que rouba, como lembrou a Ana, rouba um celular? É o mínimo. É pra tomar uma cervejinha. mesmo. O Lula vai demitir alguém porque roubou, alguém por ser corrupto. Mas ele é. Ele é. O PT é. Então é o seguinte. O que está acontecendo é que eles estão confessando. O que praticam e acham normal. A mais sórdida das frases, uma das mais sórdidas, é aquela. Então, sim, justificam os meios. Não tem problema. Agora, não mata. Porque assim não cria problema. Vai pra justiça. A justiça tem de julgar. Não. Rouba. E ponto. Como, por exemplo, faz o PT. Você pode, por exemplo, se apropriar de um sítio em Atibaia. de um triplex, não precisa invadir, assim, dar a luz do dia. O estádio agora é de legalizar o crime. Pronto. Exatamente. É isso que está fazendo o Lewandowski. Pronto. Legalizar o crime. O estádio do Corinthians foi construído a um preço fabuloso com o nosso dinheiro. primeiro, né, e aí aparecem no palanque aí pra multidão aplaudir, né, trinca, formada pelo Emílio Odebrecht, pelo André Sanches e pelo Lula. Ele é ex-presidente do Corinthians e ex-deputado federal. Então, ele está defendendo uma tese. Aí, assim, não precisa exagerar, né, rouba. Isso aí está permitido. Porque, como disse o Fernão, já no começo do programa, o roubo está legalizado no Brasil. Então, o que eles estão defendendo é a lei instituída pelo PT.